SEÇÃO IV DO MEIO AMBIENTE Artigo 197. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial adequado à qualidade de vida, impondo-se à coletividade e, em especial, ao poder executivo, o dever de defendê-lo e preservá-lo para o benefício das gerações atuais e futuras. Parágrafo único. O direito ao ambiente saudável estende-se ao trabalho, ficando o município obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva à sua saúde física e mental. Artigo 198. É dever do Poder Executivo elaborar e implantar, através de lei, Plano Municipal de Meio Ambiente e recursos dos meios físico e biológico, de diagnóstico de sua utilização e definição de diretrizes para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico-social. Artigo 199. Cabe ao Poder Executivo, através de seus órgãos de administração direta, indireta e fundacional. Inciso I. Definir e implantar áreas e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais do espaço territorial do município, a serem especialmente protegidos, sendo alteração e supressão, inclusive dos já existentes, permitidas somente por lei, vedada a qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso II. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, garantidas audiências públicas, na forma da lei. Inciso III. Garantir a educação ambiental, em todos os níveis de ensino, através de matéria curricular nas escolas municipais, sugerindo a inclusão no programa de ensino das escolas particulares, com o objetivo de desenvolver uma consciência ecológica ampla e sadia, para se obter um melhor aproveitamento dos seus recursos naturais compatíveis com a preservação do meio ambiente. Inciso IV. Proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade, fiscalização, a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. Inciso V. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso VI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos, minerais e vegetais em seu território. Inciso VII. Definir o uso e ocupação do solo, através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão dos espaços, ouvidas sociedade civil e entidades especializadas, respeitando a conservação da qualidade ambiental. Inciso VIII. Estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando, especialmente, a produção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso IX. Controlar e fiscalizar a produção, a estocagem de substâncias, o transporte, o comercialização e a utilização de técnicas, métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e ao meio ambiente natural. Inciso X. Garantir o amplo acesso dos interessados a informações sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental. Inciso XI. Informar sistemática e amplamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos. Inciso XII. Vedar a concessão de recursos públicos, ou incentivos fiscais, que desrespeitem as normas e os padrões de proteção ao meio ambiente. Inciso XIII. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental. Inciso XIV. Recuperar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios definidos em lei. Inciso XV. Discriminar, por lei, os critérios para o licenciamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, as penalidades para os infratores das normas municipais de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, e as condições para a reabilitação de áreas exploradas. Inciso XVI. Estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos sinérgicos e cumulativos da exposição às fontes de poluição, incluída a absorção de substâncias químicas através de alimentação. Inciso XVII. Requisitar a realização periódica de auditorias nos sistemas de controle da poluição e prevenção de risco de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial polidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada. Inciso XVIII. Garantir o amplo acesso dos interessados à informação sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental e, em particular, aos resultados das monitoragens e das auditorias a que se refere o inciso XI deste artigo. Artigo 200. Aquele que explorar recursos hídricos, minerais e vegetais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Artigo 201. É obrigatória a recuperação da vegetação nativa nas áreas protegidas em lei e todos que não respeitarem as restrições no desmatamento, deverão recuperá-las, no prazo máximo de 90 dias, a partir da constatação da degradação. Artigo 202. O Poder Executivo manterá, obrigatoriamente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado, autônomo, consultivo e deliberativo, composto paritariamente por representantes do poder público, entidades ambientalistas, representantes da sociedade civil, que, entre outras atribuições definidas em lei, deverá fiscalizar e analisar qualquer projeto público ou privado que implique impacto ambiental, ouvindo a coletividade. § 1º. Para o julgamento de projeto a que se refere este artigo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente realizará audiências públicas obrigatórias, em que se ouvirá as entidades interessadas, especialmente, com representantes da população atingida. § 2º. As populações atingidas pelo impacto ambiental dos projetos, deverão ser consultadas obrigatoriamente, através de referendo. Artigo 203. Os recursos de multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente das taxas incidentes sobre utilização dos recursos ambientais, serão destinados à conservação do meio ambiente. Artigo 204. O Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá criar parques, reservas biológicas e ecológicas e outras unidades de conservação, mantê-las sob especial proteção e dotá-las de infraestrutura indispensável às suas finalidades. Artigo 205. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas com a aplicação de multas diárias e progressivas, nos casos de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e interdição, independentemente da obrigação dos infratores de restaurar os danos causados. Artigo 206. Nos serviços públicos prestados pelo município e na sua concessão, permissão e renovação, deverão ser avaliado o serviço e seu impacto ambiental. Artigo 215. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação de permissão ou concessão, no caso de reincidência da infração. Artigo 215. As empresas concessionárias ou de infraestrutura de infraestrutura de infraestrutura de infraestrutura de infraestrutura.